Você que é uma pequena empresa ou um microempreendedor individual que queira aproveitar isso, é pesquisar uma tecnologia que mais se adeque para o seu modelo de negócio e utilize isso de forma estratégica para vender mais e se posicionar na internet. Além disso, os marketplaces também estão se reestruturando para atender essa demanda de pequenos negócios. Então, grandes varejistas do mercado estão apostando muito forte no segmento de vestuário, por exemplo, que tem crescido bastante, é um dos setores que mais cresce depois da pandemia, depois da reabertura dos shows, é um mercado que vem sendo impulsionado por outros segmentos. Então, os marketplaces acabam se adaptando para atender pequenos negócios que aproveitam a estrutura já consolidada desses marketplaces para vender nessas plataformas. A pandemia criou, primeiramente, nos consumidores a necessidade de ir até o negócio sem necessariamente estar presente, que é o digital. Então, você basicamente entra num celular, entra num aplicativo, você consegue consumir, ter uma jornada de compra e de consumo sem sair de casa. Isso foi a grande mudança que tem revolucionado até hoje o mercado. Em algum momento na pandemia, com os lockdowns e todos os processos de restrição de saída de pessoas até os centros comerciais, essas empresas praticamente viraram 100% digital. Hoje, depois que passou ali e começa a reabertura de mercado, a gente está vendo um novo movimento em que as empresas não são 100% digital, mas também não são 100% presencial. Elas atendem nos dois. É o que a gente chama de empresas híbridas, onde o consumo acontece 24 horas. Por mais que a empresa física esteja fechada, tem um consumidor no digital que pode estar fazendo uma compra, pode estar conhecendo um produto ou um serviço. E isso é uma estratégia que todo pequeno negócio, a partir de então, deve adotar. A grande tendência para 2022 ainda está no radar das empresas, a transformação digital. A gente está passando por um processo agora de profissionalização de todos os avanços que as empresas tiveram ainda no processo de pandemia, onde se criava canais digitais, estratégias focadas no digital. E agora, a tendência é escalar isso para diversos outros modelos de negócios. Antes de abrir um negócio, é importante você saber em que tipo de negócio você está investindo. Então, busque informações sobre o cliente, busque informações sobre a regularização do produto. Por exemplo, se você trabalha com restaurante, é importante você atender as normas de regularização sanitária do município. Se você quer abrir uma empresa de mercado de moda, talvez o principal ponto de contato da estratégia seja fornecedores. Você vai comprar de outro estado, vai comprar de um polo de moda. Então, essas dicas são fundamentais para você que quer abrir um negócio. Além disso, regularizar a sua empresa é um ponto essencial para que você possa começar o seu empreendimento. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL